Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu chamo-me Suzana Correia e hoje estou para fazer mais uma receita aqui no meu canal. Existem milhões de receitas desta no YouTube, mas eu hoje vou-vos mostrar a forma que eu faço em casa o meu bacalhau com natas. Então venham daí e vamos ao passo a passo desta receita deliciosa. Vou começar a cozer duas postas de bacalhau. Como vocês sabem, vou fazer bacalhau com natas. Então vou deixar aqui as minhas, deixei de manhã, as minhas postas no frigorífico e agora vou colocá-las para cozer. Agora eu vou começar a fritar as minhas batatas. Já tenho aqui aproximadamente 1 kg de batatas e eu vou fritá-las. Só, não vou deixá-las orar muito, só mesmo fritar, dar assim uma cozinha nas batatas. Vocês já sabem que o meu bacalhau, entretanto, está aqui a cozer. Vou deixá-la só cozer durante 5 minutos e agora vamos sim começar a fritar as batatas. Quando o óleo estiver pronto, é só mesmo colocar as batatas e começar a fritar. A minha batata já está a fritar e daqui a 2 minutos eu já vou retirá-la. Agora vou retirar daqui as minhas postas de bacalhau e vou limpar. Vou deixar de fazer 5 minutos e vou limpar de espinhas e de peles. e vou reservar aqui alguma água do bacalhau para fazer o bechamel. Só deixo aqui 5 minutos para refecer e agora vou buscar, vou começar a guardar aqui a água do bechamel porque vou lavar esta panela e vou já em seguida, para não sujar muito a louça, gosto de ter sempre a minha cozinha, como vocês veem, sempre limpinha. Então, vou aproveitar aqui a água e vamos lavar a panela. Agora vou meter aqui alguma água. Eu antes prefiro guardar um pouco mais do que menos. Só. Vou reservar esta água. Vou lavar a panela e vamos limpar o bacalhau. Agora vou retirar todas as minhas batatas. Aqui vou deixar aqui no papel. Bem como elas me ficaram assim, só ficaram mesmo. Não deixei ganhar aquela cor. E agora vou pôr aqui todas as batatas. Aqui numa panela vou colocar bastante azeite. Bastante azeite. Vou colocar uma folha de louro. Neste caso ponho duas. E vou meter as duas cebolinhas. Eu tenho as minhas cebolas cortadas em meia lua e dois dentes de alho. Vou deixar aqui refogar bem. E depois, entretanto, vou fazer o bechamel para começar a misturar todos os ingredientes para levar o meu bacalhau com natas ao forno. Agora vou colocar o bacalhau. Já está limpo. Espinhas e peles. Nesta panela vou fazer o bechamel. Vou colocar a manteiga. Então vamos fazer o bechamel. Vou colocar aqui uma farinha. São quatro colheres de farinha. E vou colocar... Tenho aqui a água de cozer o bacalhau. Vou colocar aqui as propas. E a água. Vou colocar mais um bocadinho. Agora vou colocar aqui. São 100 ml de leite. E depois vou colocar 100 ml de natas. E agora vamos colocar os 100 ml de natas. Vou colocar as natas. E agora vou colocar um bocadinho de noz-moscata e o nosso bechamel, que está pronto. O bechamel são... 100 ml de água de cozer o bacalhau. 100 ml de leite e 100 ml de natas. Agora vou meter um bocadinho de noz-moscata. Está pronto. Vou colocar as batatas. Lembrando que este é o teu passo de comida para três piscinas, está? E agora colocamos o nosso bechamel. Agora vou meter no tabuleiro para ir ao forno. E vou colocar o beijo por cima. Bom, já provei se estava bom de sal. Já está bom de sal, senão nesta hora tem que se meter um bocadinho de sal. Vou colocar aqui o nosso bacalhau. E agora vou meter queijo e vou levar ao forno a gratinar. E aí E aí E aí E aí E aqui está o meu bacalhau Prontinho a servir Espero que gostaram de estar na minha companhia E da forma como eu faço o bacalhau aqui em casa O meu bacalhau com natas Agora vou saborear Este maravilhoso bacalhau Despeço-me de vocês Vocês já sabem que este é o primeiro De três vídeos aqui no canal Então, um bom apetite E até logo Um bom apetite